Já pensou morar em outra cidade e ainda receber um dinheirinho por isso? Pois é, existem algumas cidades que tem programas para atrair novos moradores, seja para repoar a região ou até mesmo desenvolver com novas ideias e novos negócios. Só que eu não posso gritar porque o Gil tá dormindo! Oi galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Apuriguria. Eu sou a Andy, o vídeo de hoje sobre cidades que te pagam para morar lá. Anos atrás, tinha algumas cidades na Itália que ficaram super famosas porque também ofereciam dinheiro para moradores. No entanto, hoje elas não oferecem mais. Uma delas era Candela, a outra era Molises na Itália e também tinha Ponga na Espanha. Elas receberam tantas notificações, tantas ligações que tiveram que fechar o esquema porque era muita gente querendo morar lá. E sendo uma cidade pequenininha, não tem como atender todo mundo. A primeira cidade tem um nome bem difícil que é o Saskatchewan no Canadá. Eu espero que esteja falando certo. Eles têm esse programa direcionado a graduados, ou seja, pessoas que acabaram a universidade que querem mudar para a cidade. Em troca de se mudar para lá, eles oferecem 20 mil dólares ao longo de 7 anos. Ou seja, eles vão devolver o dinheiro que você investiu em alguma dessas instituições que fazem parte do programa e será descontado dos seus impostos. Ou seja, para você receber esse dinheiro de volta, você vai estar morando lá e já pagando os impostos. Essa cidade não é pequena não. Ela já tem 1.1 milhão de habitantes e tem várias lojas, não está em decadência, não estão fugindo de lá. Mas eles querem novos graduados para trazer novas ideias. O programa se chama Graduate Retention Program e os 20 mil é de acordo com a sua formação. Por exemplo, um diploma, um ano será 3 mil dólares. Se tiver um certificado de 2 a 3 anos de curso, 6.400. 3 anos, 15 mil. E 4 anos, 20 mil. Lembrando que esse programa não é válido para quem já tem mestrado ou PHD. E ali pertinho do Canadá temos o Alasca, que também tem um programa para atrair novos moradores. O maior estado dos Estados Unidos e também o menos povoado. Apenas 0,42 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que o Alasca foi comprado lá em 1867. O problema de morar no Alasca é que tudo é muito selvagem, né? E ainda é muito frio também, pode chegar a menos 50 graus. Então tem algumas coisas que não atraem tantas pessoas. Após a Corrida do Ouro, muitos anos atrás, descobriram que o Alasca tem muitas reservas de petróleo. Então para atrair novos moradores, eles estão dando esse dinheiro que vem dos royalties dessa commodity. Quem mora lá recebe em torno de 1.600 a 2.500 dólares, dependendo do ano, para morar lá. As exigências é que você já deve ser um residente no Alasca ou tem a intenção de morar lá por mais tempo. Não pode ficar fora do Alasca por mais de 180 dias e não pode ter sido preso em alguma parte da sua vida. E além disso, tem outros benefícios que não tem imposto. Tem aurora boreal, tem muita coisa bonita para ver lá. Tem um monte de Nali e também tem comidas mais fresquinhas, especialmente peixes. Só tem que cuidar com os ursos. Essa é um pouco distante e especial para quem quer fugir dos parentes. Se chama Tristão da Cunha e é uma ilha que fica entre a América do Sul e a África e pertence ao Reino Unido. É uma ilha muito, muito isolada e demora em torno de 7 dias para chegar lá, saindo de Cape Town, na África do Sul. Essa região tem somente 275 habitantes e é a ilha remota mais habitada do mundo. Como é difícil atrair novos moradores, justamente porque é tudo muito longe, eles procuram certos profissionais para trabalhar lá, seja cientistas, professores, até padretinha. Dependendo da oferta de trabalho, você pode trabalhar um pouco no Reino Unido e um pouco lá ou somente lá. E uma das vagas que eu achei foi para cientistas, para fazer uma pesquisa em parceria com outra organização. O salário é de 30 mil libras anuais sem impostos, ou seja, você vai receber líquido 30 mil, é muito, muito bom. Além do salário, também oferecem a casa, vaga na escola para seus filhos, plano de saúde com emergência direta para Cape Town, se você realmente precisar. Você precisa falar inglês fluente e ter uma formação acadêmica que preencha os projetos de evolução e projetos da ilha para cobrir todos os custos do governo. Essa é uma das cidades que todo mundo quer se mudar porque fica na Suíça, ela se chama Albinen e fica no cantão de Valais, acho que é Valais. Esse povoado oferece 50 mil euros para famílias que se comprometem a morar lá, que é uma cidade que está em encolhimento, ou seja, as pessoas estão indo embora da cidade, então eles têm um projeto de atrair famílias, eles oferecem 25 mil francos para as pessoas solteiras ou 50 mil para casais, mas, no entanto, tem uma pegadinha. Os requisitos é que você tenha menos de 45 anos, tem que ficar 10 anos morando lá para receber esse dinheiro e também investir uma casa de 170 mil euros, ou seja, muita grana. E, além disso, você já tem que ter a residência AC na Suíça ou o passaporte suíço e eles esperam atrair de 5 a 10 famílias nos próximos anos, mas algumas já fecharam. Já recebeu dois pedidos de acordo com as exigências e já está considerando outros três. Temos mais uma opção nos Estados Unidos que se chama Vermont e está oferecendo aos trabalhadores remotos de fora do estado até 10 mil dólares em dois anos. Esse programa é chamado de Remote Worker e está oferecendo subsídios por ordem da chegada do estado. A cidade não está crescendo, ela está meio que encolhendo um pouquinho e a idade média dos moradores é de 42 anos. Os novos residentes recebem 5 mil dólares ao ano para despesas qualificadas, que podem incluir relocação, software, hardware do computador, acesso à internet e também o espaço para trabalhar como em um co-working, por exemplo. Sem falar que o custo de vida lá é um pouco menor que outras cidades. Nessa lista não temos uma cidade, mas sim um país, o nosso querido vizinho Chile, que tem um programa de atrair novas startups, novos empreendedores para o país. Se você é empreendedor de tecnologia, o Chile pode oferecer até 80 mil dólares para você se instalar lá e começar a fazer negócios. E além disso, também paga o seu visto e a sua passagem, porém não paga a sua acomodação. Você não precisa falar espanhol fluentemente, não precisa ter o passaporte chileno, pode entrar com o passaporte brasileiro desde que aplique para o visto aqui no Brasil ainda e a sua ideia seja aprovada. Você vai ter que fazer um projeto bem legal de apresentação para vender a sua ideia e para que eles aprovem para poder oferecer o dinheiro para você. O último lugar que oferece dinheiro para você morar fica na Grécia. Imagina morar numa ilha na Grécia, aquele marzão bonitão assim. O problema é falar o nome, é Antiquitera, que também foi lá onde eles descobriram o primeiro computador, digamos assim. É um lugar muito tranquilo, especial para quem gosta de natureza. Essa ilha tem menos de 50 residentes, ou seja, é muito tranquila. Tem alguns negociozinhos, não muita loja. E é bom para quem quer silêncio e quer paz. Então o governo está oferecendo 500 euros mensais para famílias com mais de 3 filhos. O governo oferece a casa e a comida. E por causa desse esquema, 14 famílias já se mudaram para essa ilha até novembro de 2019. Se você não encontrou uma cidade que você gostaria de morar nesse vídeo, tem esse outro vídeo aqui que fala de países que recebem brasileiros mais facilmente. Isso é... ...dades que te pagam para viajar. E o próximo ponto não é... Demora sete... E uma das vagas que eu achei foi para um cientista estudar as coisas polares. Eu gostei como, não lembro já. E aí temos mais uma cidade nos Estados Unidos. E aí já temos outra. E agora temos outra cidade. E o último lugar que oferece dinheiro para você molhar. Molhar. Até novembro de 2019 eles já tinham... Até novembro de 2019 já haviam se mudado. Até novembro de 2019... 2019. Aproveita o seu joinha, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho